Caraca, esse é o puro, galera. Esse cara fez no olho, pai. No olho, filho. Bem privilhado. Esse é o dom, galera. Mano, qualquer arte que você quiser fazer na sua casa, eu vou deixar o Instagram do rapaziada aí do Hiper. Hipergrafitis, pai, como é que tá lá? Hiperartis Grafitis. Hiperartis Grafitis. Você não tem apelido não, pai, porque o apelido pega mais, né? É, não, não. O pessoal me chama de Hiper. Hiper? Então é isso. Mano, o cara é o puro. Olha o que ele fez da minha mãe aqui, mano. O cara é o puro, só. Esse nosso engenheiro aí, ó. Olha lá. Olha a sua mãe. Ele que fez, mano. Olha isso, mano. Hipergrafitis bem ruim. Entra aqui, não perde as suas atitudes. As suas atitudes te salvarão. E aí, pai? Já deu uma... Caraca, já deu uma limpeza aí, tio. Deu outra cara, né? Caraca aí, galera. O terreno como tá? Já tamo na... Eu queria ter gravado as máquinas, mas eu tava no Nordeste, mano. Olha como já deu uma limpeza aqui, velho. Ó. Eu queria ter gravado as máquinas aqui, mas ó. Já meteu um macha. Meteu um macha. Olha isso. Já deu uma... Caraca, mano. E a casinha que tava aqui, pai? Derrubou? Ela já era aí. Ela já era aqui. Ela dava certinho no... Aqui, ó. Onde tá o muro aqui, ó. Derrubou a casinha? Derrubamos, cortamos, né? Espalhou um pouco de... Caralho, o terreno é grande, hein, velho. O terreno é grande. Aí a ideia agora é o seguinte. Quantos caminhões de enture já saíram daqui? Eu não falei com o cara ainda. Preciso falar com ele. A gente fazer uma escada, como o terreno é muito grande, a gente conseguiu fazer cinco unidades cada pavimento. Então vai ser cinco pra lá? Então como a gente já tem esse desnível aqui do terreno, então já vai começar três aqui embaixo, com iluminação, corredor. Como a gente tem área dos dois lados aqui, vai ficar bom, vai ficar bem arejado. Diferente do que todo mundo tava pensando. O Paulo não tava conseguindo ver ainda o projeto. E depois já vai vir a outra, que já vai pegar nessa cota duas casas aqui e lá no fundo também mantém as três casas sequentes, todas em cima da outra. Só pra entender, um português claro. Um português claro. Lá no murão vai dar quantas casas? Três casas lá. Daqui pra lá? É, três casinhas. Tá bom. E daqui pra lá? Quarto, sala e cozinha. E daqui pra lá? Daqui pra lá, duas casas. Cinco? Cinco casas. Aí vai subir mais? Aí sobe a prefeitura que permite a gente subir dez metros de altura, então sobe três pavimentos, três andares. Caraca, pai. É um castelo, então? Sim. Vai ficar uma obra aí de setecentos e... Uma média aí de uns setecentos e cinquenta metros quadrados de obra. Então a gente tem o primeiro pavimento que é o subsolozinho aqui, né? Então o apartamentinho ficou com oito e sessenta de comprimento, cada um, por três e quarenta e cinco de largura interna dentro de casa. E a gente tá com o quartinho aqui de dois metros e oitenta por três e quarenta e cinco, um banheiro bom, uma sala boa, uma cozinha americana conjugada. E tem uma lavanderia ainda individual pra cada casa. Então é um projeto que a prefeitura, ela... Ela aprova esse projeto aqui. Então seria isso. Então só pra eu entender, qual que é o primeiro passo agora? O primeiro passo agora eu vou fazer a sondagem, análise de solo, pra ver como... O que que é esse solo que a gente tem aqui, pra baixo disso daqui. Porque o primeiro a gente fez o quê? Tirou aquela terra orgânica, que tem mato, passa um ano, passa dois anos, tinha um mato, não tinha árvore aqui, igual no vizinho tem, então tá mais tranquilo. E a partir daí vai me falar o tipo de fundação que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma fundação mais simples ou uma fundação maior pra suportar a carga que a gente vai aplicar em cima dela. Depois? Aí depois é marcha. Marcha. Aí ia ver de você, por quê? Não é investimento barato. Como que você vai fazer? Você vai pegar e vai pá de uma vez, fazer de cima em baixo, de baixo em cima, ou vai fazer por etapa? Preciso ver como é que vai estar o andamento 2021. 2020 foi um ano muito, muito legal. Quanto tempo de obra a gente ficou no Mansão Manombe, eu gastando, torrando, torrando, caramba? A obra lá foi rápida, né? A gente fez a primeira parte e depois fez a segunda, depois fez a academia, então foram etapas. Mas as duas mansões, toda a mansão foi um ano. Foi um ano de investimento. Eu nem sei quanto eu investi lá, como você acha? Eu tenho anotado de cabeça, não lembro mais. Não manjo não, galera. Eu só vou, macha e não... Na primeira, você gastou... Foi... R$245,00 na primeira. E na segunda, você gastou R$400,00 e alguma coisa. Ou alguma coisa assim. Então tem um milhão lá, pô? Total lá tem uns R$700,00, vai. Total. Galera, eu não sei qual que é o sonho de vocês, mas aqui é a realização de um sonho. Eu nasci numa era, numa quebrada, onde o sonho do favelado é ter uma casinha de aluguel pra ter renda. Favelado não, todo mundo, né? Então é ter renda. Minha mãe sempre tinha umas rendinhas em casa, mas eu nunca vi aquele dinheiro, eu nem quero ver. Minha prima que faz luz e fruto daquilo. E aqui, o Saulo, a gente não tá lidando com empreendimento. O Saulo é um cara que, ele visa... É um cara que visa grana, pô. Fala pra mim. Nossa, é assim, eu... Me ligaram aqui. Então o Saulo é um cara que visa me ajudar financeiramente e empreender normalmente. Por ele, nem Manson Maromba tinha, paga. Tinha? Ah, sim. É um negócio que... Que ele falou, tu, você vai injetar um dinheiro na quebrada e você não vai ter retorno. Mas a hora que eu expliquei pra ele, que era um entretenimento e tudo mais... E pra você ver, o cálculo que a gente fez aqui embaixo, você gastou R$700,00 ali. Se amanhã ou depois você precisar vender aquilo dali, você não vende por R$750,00. Não, cadê não vendo, pai? Tem umas alugas, sei lá. Não, não valha. Mas se fosse em outro local... Igual aqui. ...seria o retorno. Aqui meu pai também falou que eu investi errado, mas aqui, pai, seguidores e Saulo, aqui não é um investimento pra eu ganhar dinheiro, tomar lá da cá, gastei um milhão, vendi por dois milhões. Aqui é a realização de um sonho. Um sonho do menino que tem... Que quer comprar o terreno, construir uma casinha de um lugar e falar, é meu. É que eu te perguntei várias vezes, né? Você tem certeza? É, pai. Você tem certeza? Pergunta hoje de novo agora, pergunta. Você tem certeza? Tenho, porque aqui é a realização de um sonho. Sabe a hora que terminar a sala e, tipo, falar... Aqui a gente vai fazer churrasco em toda a laje, pai. Porque aqui vai ser metas e objetivos. Aqui é a realização de um sonho. Você tá trabalhando com um sonho. Então, isso aqui não... Eu vou fazer o possível pra realizar esse sonho. Você acha que no final de 2021 eu tô com as casinhas prontas? Cara, se a gente conseguir fazer um planejamento aí, né? Porque, querendo ou não, a gente fala em construção. Construção nunca é fácil de você fazer. Tanto financeiramente quanto a execução dela. Então, ela no começo, ela te dá um gasto muito grande. Porque você enfia, teoricamente, aí 100 mil reais num buraco que você não vê. A partir dali, você começa a ver um tijolo, alguma coisa. Rapidamente. Quanto a gente gastou aqui pra fazer isso aqui? Vou ter que te pagar já. Vou pagar ano que vem ou aí, senhora? Cara, não sei o que manda. Vou... O cara, como ele terminou ontem à noite, 7 horas, e a gente tava na outra reunião lá, eu preciso ver com ele. Eu não sei. Ele falou... Até a hora que eu saí daqui, tinham saído dois caminhões de lixo. Caminhão completo, não é nem caçamba. Caminhão... Não, caminhão que elas caçambam de 15 metros. Saiu os 15, aí precisou cortar a terra. Eu falei pra ele até jogar um pouquinho de terra pro outro lado, lá pra baixo, pra não movimentar muito a terra. E lá embaixo, o que você vai fazer? Vamos lá, dá pra ir lá? Vai pra subir, como é que eu subo? Ué, joga a tração nas duas pernas aí. Caraca, eu tô ficando velho, pô. Não consigo descer aí, não. Não faço isso, não, mano. Eu vou cair aqui, pai. Vai arrebentar o chinelo, pô. Eu não deixo... Vai, caralho. Caralho, vai, caralho. Moleque de prédio da miséria. Não, pô, já fui pipeiro já, mas agora... Desce correndo. Desce correndo, vou cair de cara. Correndo é mais fácil. Tem câmera aí pra gravar minha queda? Tem. Então grava já a minha queda aí que... Olha o nosso Cauê-Mouro aí. Olha a nossa prima aí. Nossa, a prima que virou mãe, né? Gostou do prédio? Tô. Olha lá. Meu Deus, não desce aí não que você vai cair, cara. Então, eu tô pensando nisso. Também precisou no nosso terra. E ali, pai? O que é que vai fazer? Pra não cair o muro pra lá, sei lá. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o muro de arrimo, né? Toda a lateral a gente vai fazer. Esse é o nível que vai ser? É. Esse é o nível que vai ser. Ainda vai ter que aterrar, então. Ó, o cara do... Da terra. Ele já quer cobrar? Fala, meu patrão. É o Goiaba? Ó, é. Eu tô aqui no terreno e o rapaz tá me perguntando. Caralho, você tá pisando no meu terreno, velho. Meu. Conquistamos. Chegou, ficou bom pra danada. Chegou, ficou bom pra danada. O terreno é largo, hein, pai. É a boa. Largo não, né, pai? É cumprido. Cumprido. É Goiaba aí? Não. Caralho, o vizinho vai ver pegando o pé de manga dele. Aquela ali tá pura. Aquela ali tá pura, ó. Aquela ali é pura. Caraca, velho. Elas tão pisando no nosso terreno. Realização de um sonho, velho. Caraca, mano. Queria que minha mente fizesse viva, mano. Pra lá ver. É a única pessoa que eu queria provar, mostrar, sabe, mãe? Eu não faço isso aqui pra mostrar pra ninguém. Aqui é uma questão de realização de um sonho meu, mano. A meta é minha. Então ali vai fazer um muro de arribe, pai? É isso? Arrimo. Arrimo, pai. Arrimo é... Arribite. E ali... Esse vai ser o nível ou não? Ou vai tirar mais terra? Não, esse vai ser o nível. A gente já tá com o nível de 3 metros, né? Até a rua. Então tá tudo... Porque já era a cota do terreno. Você pode ver que o terreno finalizava certo ali embaixo. Então daqui até aquele muro ali vai dar quantas casas? Três casas. Três casas. Então da ponta, uma, duas, três. Corredor passando. Corredor. O corredor vai ficar com 1,20m. Que é o recuo que pede. Aí vai ficar um corredor de 1,20m. A casinha começa daqui pra lá. Então a gente vai ter um quarto, o banheiro... Então, pai... Ai, essa aí é a pura, caiu. É. Pô, pai. Então daqui pra lá três casas. Aqui tem nome, sabia? Complexo Amélia. Você vai alugar casa não. Condomínio, né? Complexo Amélia. Então não. Mas é o nome do condomínio. Complexo Amélia. Porque a gente tem que, na SEAB, quando vai fazer a convenção e tudo, isso aqui vai gerar um condomínio e... Complexo Amélia. Você coloca o nome. Nomear ele. Então é isso, cara. Depois de ali vai ficar diferente, né? Pra caramba. Tomei com o Paulo, nosso engenheiro. MDF. Vou deixar o Instagram deles aí. Qualquer dúvida, qualquer investimento futuro. E, mano, a realização de um sonho. Só pra deixar bem claro. Ah, investe ali, investe aqui. A gente tá trabalhando com sonho. Então é isso, galera. Tamo junto. Espero que gostem. Espero que vocês apoiem. Queria opinião de vocês. E é macho. Então daqui pra lá é uma casa. Isso. Não, 60. 80, 60. Tá aqui, né? Isso aqui, ó. Aqui pra lá a gente vai sair com uma casa. Tá. Uma estaca. De quantos metros? 8,60. Comprimento dele. E quadrado dá quanto? Quadrado vai dar 32 metros quadrados. É tipo uns AP. É um AP também tinha. Aquelas kitnet. Um casal vai dar? Um casal. Tem filho. Ah. Ah, mas os caras dão jeito de caber. Ah. Simone tá ali no tac. Tac, tac, não pega. Deu aí? Deu. Agora, você que é, Simone, o irmão dela é irmão da minha mãe. Fala como foi o começo, Simone, do seu pai e da minha mãe vindo pra São Paulo, né? Sem nada. Morava num cômodo, todo mundo junto. Dormia todo mundo junto. Meu pai dormia no chão. Dava cama pras irmãs, pras duas irmãs. Trabalhava. Trabalhava. Graças a Deus, hoje nós somos ricos. Graças a Deus. Minha mãe falava que poucos tinham, só o tio Pedro que tinha a mistura. Só ele. E ele adorava a carne. Então ele ia primeiro comer e não deixava pros outros. Tipo, pedora. Minha mãe falava. Mas ele era. Era assim mesmo. Até hoje ele é assim, de comer carne. Muita carne ele come. Muito. Mas graças a Deus, né? Porque antigamente não tinha. Não tinha. Então, galera, até a mistura era difícil na época. Sabe? E minha mãe veio pra cá, pra São Paulo, nesse bairro, Jardim Verônia. Minha família inteira é Verônia. E eu poder realizar o sonho de ter minha terrinha. Ter meu complexo Amélia. E na mesma comunidade que minha mãe nasceu. Não nasceu. Minha mãe é mineira. Nasceu em Minas. Veio pra cá do nada. E poder construir isso, galera. Isso é um sonho. Espero que vocês me apoiem.